O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, agora em a pouco eu falei a respeito de dados de violência doméstica, infelizmente começamos o ano de 2024 com muitos registros, cerca de 54 por dia aqui em Três Lagoas em apenas 11 dias. E Três Lagoas claro que está dentro dessas estatísticas, né Alfredo? Infelizmente, né? Infelizmente, Ana, eu vou relatar dois aqui que foram registrados ontem na ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde retratam, ilustram e esclarecem o que essas mulheres, essas vítimas vêm sofrendo na pele. Aquilo que não é frio, que é quente, que é amarga a alma. Na data de ontem, uma mulher de 41 anos procurou a ADAM para registrar um boletim de ocorrência contra um homem de 35 anos que seria o ex-namorado dela. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria namorado com esse homem por volta de três meses, cerca de três meses, manteve um relacionamento com ele, quando no dia 6 de janeiro, ela presenciou o homem invadindo a casa dela sem autorização e houve uma discussão. Durante essa discussão, o homem teria pego um pedaço de madeira após socar a mulher e ameaçá-la, pegou um pedaço de madeira para agredi-la e ela só não foi agredida com esse pedaço de madeira porque conseguiu correr. Na data de ontem, ela procurou o ADAM e registrou esse boletim de ocorrência contra o ex-namorado que vai ser investigado, vai ser intimado para prestar esclarecimento. Um outro fato, Ana, já pegam pessoas aí com uma certa experiência, um homem que deveria ter já um suporte psicológico um pouco mais estabilizado, mas acabou aí fazendo uma pessoa, uma mulher de 53 anos, passar momentos de sofrimento nas mãos dele. A vítima tem 53 anos, uma mulher que foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência por pressão psicológica, violência doméstica na parte psicológica, aonde o homem de 69 anos, já com quase 70 anos, vivia a parte do relacionamento que tem com a esposa, ofendendo a mulher, dizendo vários xingamentos, fazendo pressão psicológica contra a mulher e que, se ela deixasse a casa, ele procuraria o emprego dela e passaria a ofendê-la lá para que ela perdesse o trabalho, mantendo aí essa vítima com essa violência psicológica a reféns desse cidadão. Após ela, que morava em uma residência de aluguel, ser convidada para morar com ele, entregar essa casa, fazer toda a mudança e dar de cara com o portão fechado e o mesmo dizendo que ela não moraria na casa com ele, ficando a ver navios, precisando correr contra o tempo para arrumar outro local para ficar, o mesmo passou aí a voltar a ofender a mulher para que ela sofresse com essa pressão psicológica. Lembrando que a violência doméstica, ela não é só física, ela é também psicológica quando tem agressões com palavras de baixo calão, xingamentos ou simplesmente com aqueles fatos aonde o homem tenta impedir que a vítima trabalhe, sai, faça algo, de forma que ele mantenha a mulher refém das vontades dele. Essas duas vítimas prestaram queixa, o caso segue investigado pela Dan e os dois autores serão intimados para comparecer e prestar esclarecimento pelos fatos a qual foi relatado pelas vítimas.